Hoje nós vamos conhecer a história da Gleiciele de 33 anos. Ela passou a vida sem ter o nome do pai no registro. E desde criança, ela escuta a história que ele morreu quando a mãe ainda estava grávida. Gleiciele, é exatamente essa história, né? Você escuta desde sempre? Isso, desde sempre. Como que foi tudo isso pra você, sem ter o nome do pai, sem conhecer a família paterna? É muito triste, né? Fica sempre um vazio, né? Aquele vazio de não ter o pai no documento, de não conhecer a família. Por acaso, minha mãe encontrou meu tio ali no centro. E ele passou o contato de telefone pra ela, faltando um número. E a gente fez ali uma tabela de 60 números, salvou todos e procurou no WhatsApp. Como eu trabalho na Comurg, né? E tinha a fotinha do WhatsApp dele da Comurg, do caminhãozinho da Comurg. E falou, só pode ser esse. E aí a gente entrou em contato e logo a gente marcou e ele me levou pra conhecer a minha avó. Como é que foi esse encontro? Foi uma bênção, muito emocionante. E aqui está a dona Josefa, a suposta avó. Ô dona Josefa, a senhora perdeu o seu filho há aproximadamente 40 anos, né? E agora descobriu que pode ter uma neta. A senhora está com esperança? Estou com esperança dela ser minha neta. A senhora vai ficar como muito feliz se ela for sua neta? Muito feliz, né? Muito feliz. Hora de coletar o material genético e colocar fim no mistério. Será que Gleciele é realmente neta da dona Josefa? O resultado a gente acompanha agora no estúdio.